E ae galera do canal, estamos aqui continuando a nossa série dos dragões e olha o último vídeo né, desta série foi uma coisa trágica, com fúria da noite acabou me caçando, eu fracassei na minha missão. Mas, espera um pouquinho aí, vou interromper aqui rapidinho só para dar um recado a vocês, vou pedir para, por gentileza, vocês verificarem aí o sino das notificações de vocês, porque, sabe como é né, vira e volta, o Youtube tira aí o sino, coloca o sino, então, dá aquela conferida para garantir, deixa o like e se inscreva se não for inscrito, ok? Agora sim, vamos nessa. Mas hoje, estamos aqui justamente para dar o troco, bom, eu vou tentar encontrar aquele fúria da noite e, possivelmente, tentarei dar uma corsa nele, eu agora tenho uma carta da manga, aprendi uma habilidade aí, que ele vai se dar mal caso se encontre comigo. E bom, tem também aqui o Dead Nether né, andando por aí, e se eu encontrar ele de vacilo, ele vai ser a minha refeição também. Então agora, vamos ao nosso voo triunfal, vamos tentar encontrar esses caras, dar uma bela corsa para eles aprenderem a não mexer com o Fúria da Noite de Enid, esses malandros vão ver, vão se ver comigo, podem ficar sossegados. Bom, por aqui está tudo tranquilo, só que cedo ou tarde, eles vão se encontrar. Costumam ficar por aqui mesmo, né? Então vamos ver, olha só, um Dead Nether. Olá garotão, venha cá. Nossa, esse aqui será o nosso primeiro alvo. Vamos ver, deixa eu botar o alvo na mira, vou dar um tiro bem cheio nele, eu não posso errar o primeiro tiro, tem que ser certinho. Toma, hehehe, né? Toma garoto, opa, 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 vem cá. Venha, vamos lá, vou botar a mira melhor aqui. Toma. Toma, hahaha. É, errei. Nossa, eu errei. Ah, ele faz isso, ó, para mim ir para cima dele, só que aí... Toma. Hahaha. Nossa, oh, pena que caiu na água. Mas talvez dê para pegar as carnes, né, que... Restaram dele, eu não sei, eu vou tentar. Vamos lá. Eu tenho uma habilidade especial aqui que eu nem sequer precisei usar. Eu vou tentar encontrar a carcaça. Assim, eu pego os pedaços e levo para fora da água. Olha ele. Olha ali. Garotão, foi para a vala, hein. Não foi difícil não, mas eu tenho certeza que se eu me aproximasse, a coisa seria tensa. Tensa. Nossa. Força. Isso. Ah, nada mal, ó. Consigo pegar ele com as... Vamos, vambora. Vambora, garoto. Vou carregar essa carcaça aí. Isso. Comida. 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 Eita, nós. Comida na mesa. Bom, mas se bem que eu nem estou precisando tanto me alimentar assim, né. Eu vou tentar pegar essa carcaça de novo. Mano, o que aconteceu aqui? Ah, está meio bugado aqui, acredito eu. Bom, consegui pegar um pedacinho de carcaça aqui, ó. Ah, é porque tem um lago aqui. É, pelo menos eu vou comer esse pedaço aqui, então. Mer... É, por enquanto eu vou deixar essa carcaça aí mesmo. E vamos ver no que é que dá. Bom, vou engolir logo esse aqui, né. Já está comigo mesmo. Muito bem. Um disparo acidental aqui. Será que eu consigo fazer alguma coisa com esses cogumelos estranhos? Eu vou tentar. Será que dá para comer ou... Eita, fiz um pulso meio errado aqui. Será que eu consigo comer isso? Hum, deixa eu ver. Ah, talvez isso aqui sirva para recuperar minhas energias, né. Não sei. Não, não serve para nada. Mas é sempre bom dar uma curiada, porque vai que é algo importante. Eu vou jogar uma bola de fogo nele para ver. Se bem que isso aqui não é fogo necessariamente. É. Não acontece nada. Ok. O furê da noite que eu procuro não está aqui. Eu vou ver ali naquela cachoeira. Será que esse fanfarrão passou por aqui? Hum, aqui tem água. Era óbvio, né. Se tem uma cachoeira, tem que ter água aqui. Pelo amor de Deus. O que será que há aqui no fundo? Absolutamente nada. Mas já é bom que eu me hidrato. É hora de dar o bora. Mano, para onde será que ele foi? Ah, provavelmente deve estar descansando então. Eu deixei ele bem cansadinho, né. Já que ele está descansando, eu vou descansar aqui nesse lugar que é mais paradão. Para ele não me encontrar. É, agora eu estou bem tranquilo. Estou super bem. É hora de vos apresentar as minhas habilidades. Bom, eu não mostrei isso ainda, mas chegou o momento. Uh! Vamos demonstrar os meus super poderes. Deixa eu só pegar uma altura aqui. Porque facilita para mim. E fica melhor para a gente ver. Bom, vamos começando aqui com a minha super camuflagem, digamos assim. Vamos lá. Cara, que épico, velho. Cê é louco, cachorreira. Mano, olha isso, cara. Nossa, olha. Caramba, velho. Não, top demais. Cê é louco. Me empolguei demais. Meu Deus do céu. Vamos girar. Vou deixar todo mundo topo. Vamos de cabeça para baixo. Agora eu tenho uma... Eita! É, boa. Perdi até minha velocidade. Eu tenho uma outra habilidade para apresentar. Bom, essa aqui não é das mais eficazes, né? Porém, é bem útil. Como é? Que habilidade é essa? Bom, é mais para caça, né? Eu posso chegar em um lago e simplesmente apertar este botão. E assim eu poderei ver todos os seres que estão próximos de mim. Esta é a habilidade. Aí, ó. Onde esse laser passa, se tiver uma criatura, ela vai ficar marcada de rosa. Bem sinistro. Bem legal. E essas são, por enquanto, até o momento, as melhores habilidades aí do nosso Banguela. Vamos ver ao decorrer, né? Se mais novidades virão. Pelo menos conseguimos fazer aí uma ótima caçada. Mas aquele... Ah... Aquele Banguela Traíra. Não perde por esperar. Mas é isso, pessoal. A nossa gameplay vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se querem que essa série continue, por favor, não esquece de deixar um comentário agora aí, tá? Comente qualquer coisa aí aleatória. Mas não deixe de comentar, certo? Até sugestão ajuda, ok? Não esquece de fortalecer no polegar ou... E verifique se seu sino das notificações está ativado. Porque você sabe como funciona, né? Uma hora funciona o sino, outra hora não. Então é sempre bom manter tudo funcionando, ok? Então é isso. Valeu. Até as próximas. E tchau. 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 Tchau.